O verso, para ser ouvido, precisa ser cantado. Assim escrevi na minha música, Legado de Andanças. Nasci em Sapucai RJ com o sonho de ser poeta ou artista musical. Aos 12 anos, década de 1960, já saía pelas madrugadas através de poetas e seresteiros. Já subia em palcos e fazia teatro. Durante o dia me embriagava nas bênçãos da natureza, caminhando por todas aquelas estradinhas e caminhos sem calçamento, trilhas para carros de boi e passeios em lombos de cavalos ou mulas, bebendo de águas de fontes naturais e comendo do peixe que pescava no rio Paraíba do Sul. Saí de minha terra com uma trouxinha de roupa nas costas, sem eira nem beira e vim para as grandes metrópoles. Meu sonho era construir uma melhor ambiência planetária, seja através de livros, poesia ou música. Tornei-me um dos headhunters mais influentes do planeta, assim eleito pela Business Week. Fui condecorado com cinco comendas pelo meu trabalho de relevância para o Brasil e o mundo. Fui premiado em New York pela AESC, por meu trabalho filantrópico e profissionalismo. Escrevi 14 livros e em todos abraço a causa de melhoria do meio ambiente e implementação de atitudes voltadas à sustentabilidade, através de um melhor desenvolvimento das pessoas. palestrei para mais de 20 mil líderes de diferentes empresas no Brasil e no exterior. Até em Moscou eu palestrei, sempre conscientizando os líderes sobre seu papel mais importante ligado à sustentabilidade. Meu projeto para empresas é a música Um Galho, que na sua poesia resume meu sonho de melhorar nossa ambiência planetária, através de maior conscientização das pessoas para como meio ambiente e as questões de sustentabilidade. É por isso que iniciei esse vídeo dizendo que o verso para ser ouvido precisa ser cantado. Não bastavam minhas poesias, nem palestras. Eu precisava cantar esse pedido de socorro para com o nosso meio ambiente. Um Galho é o canto pedindo socorro. O videoclipe da música embeleza e humaniza esse pedido de socorro. Viva a vida! Alfredo Assunção. Um beijo. Um beijo.